Perdi-te uma marginal Preso como um animal neste trânsito Eu faço como os demais E não me lembro das horas fatais É sempre o mesmo Lisboa-Cascais É sempre o mesmo Lisboa-Cascais É demais, é demais Do mesmo à tarde Lisboa-Cascais É demais, é demais Do mesmo à tarde Lisboa-Cascais Sentado em casa e pronto para jantar Porque ao domingo passo o dia inteiro A passear nessa marcoça e sem ter dinheiro Eu vou pensar em outro passeio Volto a Lisboa-Cascais Volto a Lisboa-Cascais Volto a Lisboa-Cascais É demais, é demais Do mesmo à tarde Lisboa-Cascais É demais, é demais Do mesmo à tarde Lisboa-Cascais 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 De um novo coração Do mesmo ao vivo do mesmo à tarde Lisboa-Cascais Ainda valem um dinheiro Não me quer, bem me quer Há pior que ser mulher Mas por isso não me tomem Mais vale, pode ser homem Ainda estava, ou não aqui Não me deram do mundo ou não há condição Salsam-no de carro em carro Alvo subindo na vida Não me deram do mundo ou não há condição Mas por isso não me deram do mundo ou não há condição Salsam-no de carro em carro Alvo subindo na vida Estava, ou não aqui Não me deram do mundo ou não há condição Salsam-no de carro em carro Alvo subindo na vida Não me deram do mundo ou não há condição Não me deram do mundo ou não há condição I'm again, I'm again I'm again, I'm again, I'm again I'm again, I'm again, I'm again I'm again, I'm again I'm again, I'm again 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 In 1982 I'm again 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 I'm I'm again 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 I'm again